47 dias até o dia das eleições de 2022, a largada foi dada. Agora você vai ver, é pedido de voto, é santinho, é grupo de WhatsApp, é tudo isso se aquecendo até o dia 2 de outubro, que é o dia da festa da democracia. Então se prepara. Prepara que agora é a hora. E vocês sabiam que esse é o menor período eleitoral desde 1994? Oh, really? É porque em 2014 a gente teve uma reforma eleitoral que criou a pré-campanha. O que é essa pré-campanha? É esse período que você viu toda essa turma aí se colocando à disposição, mas sem pedir voto e sem falar o número. Agora a campanha está liberada, sendo que não pode tudo, tá? Tem uma legislação eleitoral que fala o que pode e o que não pode, e ela precisa ser respeitada e cumprida para que essa festa da democracia seja tão bonita quanto que a gente deseja e que a gente merece. Mas peraí, você sabe o que é democracia?